Se você achava que a novela Fallout 76 da Bethesda ia acabar aqui no canal, olha, você tá bem enganado, porque a Bethesda sempre arruma algum jeito de ser cara de pau, ou o Fallout 76 em si acontece alguma coisa dentro do jogo que a gente tem que trazer pra vocês, como por exemplo a onda de hackers que tiveram recentemente, ou as milhões de coisas que a gente cobriu esse ano pra vocês, mas assim, a notícia de hoje é num nível assim da Bethesda cara de pau que chega a ser engraçado, e é por isso que eu tô trazendo pra vocês, então galera quem fala com vocês é o White, e hoje eu trago pra vocês uma retrospectiva que a Bethesda fez sobre o Fallout 76, e aí você deve estar se perguntando, mas White, a Bethesda sabe que o jogo foi horrível né, A Bethesda sabe que o jogo teve muitos problemas, que teve hackers, que eles mentiram, eles sabem disso né, pois é galera, eu acho que eles tiveram amnésia, porque eu acho que eles esqueceram, porque pra eles, Fallout 76 teve um ano ótimo, e é isso que eu vou falar com vocês hoje. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central, pra você ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo dos jogos, ok? Só um recado, o Lion, ele não tá gravando comigo porque ele tá doente cara, então eu tô cobrindo ele aqui, até ele ficar bom, ele deve voltar em breve aí pra gente poder falar sobre junto e debater aqui sobre o mundo gamer com vocês, beleza? Então vamos lá galera, entrando aqui no Twitter da Bethesda oficial, Bethesda Game Studios, a gente tem uma publicação deles falando o seguinte, 2019 está quase no fim, e foi um ano incrivelmente movimentado em Fallout 76, nessa parte eu até concordo com eles, porque foi bem movimentado de problemas né, vamos continuar. A Bethesda deve estar se referindo às 10 pessoas que jogam ainda Fallout 76 né, porque não é possível que ainda tenha uma base gigantesca de jogadores nesse jogo depois de tantos problemas que teve velho, não é possível, não consigo acreditar até agora. E eu não podia deixar de citar esse tweet aqui galera, por quê? Porque os comentários, a galera se supera velho, os comentários são muito bons, como por exemplo esse primeiro aqui, do cara rindo e falando que a Bethesda deveria vender The Elder Scrolls e também vender Fallout né, por favor, né, porque quem sabe com outra empresa tomando conta dessas grandes franquias que a galera ama, que a galera é muito fã, saiam jogos bons e não sai essa porcaria que foi Fallout 76, não é mesmo? Mas memes de lado, vamos direto pra postagem deles tá, vamos direto pra postagem no site oficial, que diz o seguinte, um olhar para trás em Fallout 76 em 2019 né, uma retrospectiva de Fallout, vamos ver o que a Bethesda achou do ano de Fallout 76. De alguma forma, 2019 está quase no fim e foi um ano incrivelmente movimentado em Appalachia, como muitos de nós tiramos um tempo para as férias, queríamos um minuto com você para relembrar as aventuras que tivemos juntos e como estamos agradecidos por você continuar a fazer essa jornada conosco, então tipo, quase a mesma coisa que eles botaram no tweet lá né. Ó, agora eles começaram a falar dos problemas ó, tivemos alguns momentos difíceis esse ano, mas toda a equipe da Bethesda Game Studios, trabalhando em estreita colaboração com você, não apenas abordou milhares de questões, mas acrescentou melhorias significativas na qualidade de vida do jogo. No final de 2019, Fallout 76 é maior, mais estável e mais divertido do que nunca. Pera, 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 deixa eu ler de novo, eu acho que eu não li direito. No final de 2019, Fallout 76 é maior, mais estável e mais divertido do que nunca. Ah, não dá velho, não dá, não dá. Mais estável? É sério isso? Vocês viram os vídeos que a gente trouxe essa semana para vocês? Na semana passada também, falando dos hackers que invadiram? Os caras simplesmente começaram a spawnar a Zepelin do Fallout 4 no Fallout 76, velho. Como assim? Como assim estável? Os caras conseguiram fazer caixas de itens cheios de loot, fazer armadura, duplicar item, fazer arma, colocar armas lendárias dentro do jogo. Os caras pintaram e bordaram os hackers dentro do jogo, você tá falando que o jogo é estável? Sem contar agora no último hack, que aí foi o fundo do poço que chegou, né, passou dos limites, que foi quando os caras conseguiram criar um hack onde você a 200 metros, você não tá nem vendo o cara. Ele te rouba tudo, tudo. Não é tipo, ah, roubou só a minha munição, roubou minha arma, não, rouba tudo. Ele rouba tudo de você a 200 metros sem te ver e aí você me diz que o seu jogo é estável. A gente tem um vídeo de 8 minutos de um cara usando hack, ele roubou 530 jogadores, um cara só roubou 530 agora nas férias, agora antes do Natal. E vocês estão falando que o jogo é estável, isso aqui é uma piada, né, isso aqui é uma piada. E divertido, só se é divertido pra quem gosta de se ferrar dentro de um jogo, né, porque é um jogo cheio de bug, com um hacker. Não, e sem contar um monte de coisa que eu ainda nem falei aqui, né, mas enfim, vamos continuar. Estamos realmente orgulhosos de quão longe nós unimos e de como você, a comunidade, pegou esse jogo e criou de verdade, criando subtramas, personagens incríveis, aventuras bizarras e hilárias do seu próprio legado. E aí é que eles tiveram a cara de pau de colocar melhorias na qualidade de vida do jogo. Olha só o que eles fizeram pra melhorar Fallout, hein, olha só. O ano de 2019 também teve uma série de ajustes na qualidade de vida do jogo, incluindo a adição de máquinas de venda automáticas e o fornecedor lendário, vitrines para o seu camp e mochilas que aumentam o peso de carga. Também fizemos algumas atualizações com base em algumas de suas principais solicitações no jogo, como adicionar a capacidade de renomear itens, rastrear desafios no jogo, reduzir custos de orçamento para objetos em campes comuns, diversas melhorias para combate e também fizeram lá, adicionaram o bagulho lá pra você criar novos eventos públicos, entre outros. E aí no fim, eles dão boas festas e feliz ano novo. Então depois de ler essa retrospectiva aqui, que no início ali já tá bem engraçada, porque os caras tão falando que o jogo melhorou, tá mais estável, e aí no fim eles falam que criaram um monte de coisa pra melhorar aqui na qualidade de vida do jogo, aí eu fiz uma listinha aqui, incrível, de problemas que tiveram no Fallout e de mentiras que vocês fizeram esse ano e vocês não colocaram na retrospectiva. Mas deixa que eu vou refrescar a memória de vocês, tá? Porque eu vou fazer a retrospectiva de Fallout, só que eu vou fazer a retrospectiva ruim que vocês não colocaram. Bom, vamos começar então falando pela grande promessa que vocês fizeram, que o jogo só teria microtransações cosméticas, que não teria nada pay to win no jogo, não é Bethesda? Olha só que incrível, e vocês quebraram a promessa de vocês. Começando pelo evento onde você podia comprar uma roupa temática, e essa roupa temática fazia com que você acumulasse vida. Você ganhava acho que 60 de vida de HP comprando essa roupa. Ou seja, pay to win, você estava tendo uma vantagem sobre alguém que não tinha comprado. E sem contar que se você estivesse em PT com amigos, e eles também estivessem usando essa armadura, você acumulava mais HP. Então era acumulativo pela sua PT. Então olha só, uma coisa pay to win. E sem contar também que depois, em outra atualização, eles implementaram os kits de reparo na loja paga. Então você podia comprar um kit de reparo de armadura, por exemplo. Você está lá ferrado de armadura, você usa o kit de reparo e pronto. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas isso, por que isso é pay to win? Porque isso estava à venda na loja do jogo, e você comprando isso, você podia carregar, sem ter que voltar para a base, montar a sua mesa ali de reparo, para fazer o negócio todo. E o grande problema de um kit de reparo em Fallout 76, é a questão do jogo ser PVP. Você é online, isso aqui não é um jogo single player, isso aqui tem interações, tem PVP, você pode matar o outro. Então se alguém vai tentar te matar e você usa um kit de reparo, o que acontece? Você já tem vantagem. Vocês também esqueceram de falar sobre o Fallout First, Bethesda. Poxa! Como assim vocês esqueceram a grande assinatura de vocês, que vocês colocam coisas que a comunidade pediu muito, só que ao invés de dar de graça para a comunidade, vocês colocaram atrás de uma barreira de 400 reais, não é mesmo? Eu não lembro se é 400 ou 600 reais, mas é um absurdo, né? Você cobrar ainda uma assinatura por um jogo que já é pago. E eu acho que a cereja no bolo do ano, que a gente está falando aqui há alguns dias já, é a questão dos hackers, não é Bethesda? Você está falando aí na sua retrospectiva, que o jogo está muito mais estável, não é mesmo? Agora, o máximo que acontece no seu jogo é de uma pessoa roubar 530 jogadores, o inventário todo, todas as armas, e se não bastasse as armas que você consegue dentro do jogo, o cara consegue roubar também as armas que você comprou por microtransações. Então assim, o seu jogo realmente, Bethesda, é muito estável. Essa retrospectiva da Bethesda é uma piada pronta. Vocês mentiram, vocês colocaram Pay to Win, vocês foram cara de pau, vocês deixaram hackers tomarem conta do jogo. Então assim, eu não vejo nada de positivo aqui. É uma lixeira pegando fogo, e eu ainda não sei como que os servidores ainda estão de pé desse jogo. Enfim, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho que... Eu entendo que uma empresa sempre vai puxar sardinha para o seu lado. A Bethesda nunca vai chegar e fazer uma publicação dizendo Olha, gente, nosso jogo foi horrível. Eu sei que eles não vão fazer isso. Eles fizeram ali uma menção honrosa, dizendo que tiveram muitos problemas e conseguiram consertar. Sendo que, mano, teve muita mentira. Teve, mano... Eu acho que a pior parte é a mentira. Porque você confia numa empresa, e ela vai simplesmente e mente na sua cara. Ó, não vai ter Pay to Win e teve. Isso é o pior, sabe? E hackers tomando conta, e eles vêm falar que o jogo está estável. Então, galera, eu não consigo ver isso aqui, se não de uma forma engraçada. Enfim, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa incrível retrospectiva da Bethesda. E vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho, e a gente se vê em breve. Beleza? Galera, então estou indo nessa. Valeu, fui. E aí E aí E aí